No capítulo 8, como é que está o versículo 1? Isso, e aí nós começamos a sessão, a sequência de pragas, e eu fiz um gráfico, mas eu fiz esse gráfico para talvez facilitar um pouco, para nós vermos as semelhanças e diferenças entre as pragas. Vocês estão vendo esse quadro, existem três tríades de pragas, e depois a última praga, a décima, e eu coloquei em cores para a gente perceber, então a praga 1, 2 e 3 está na primeira coluna, 4, 5 e 6 na segunda coluna, 7, 8 e 9 na terceira coluna. E existem semelhanças, por exemplo, as três primeiras pragas é arão com a vara estendida que vai realizar a praga. As três primeiras têm essa peculiaridade da ação de arão com sua vara. Na primeira praga de cada tríade, ou seja, na primeira, na quarta e na sétima, Moisés encontra a faraó saindo de manhã cedo, antes de lançar a praga. Isso é uma característica da primeira praga de cada tríade, de cada conjunto de três. E na segunda, quinta e oitava praga, ou seja, na segunda praga de cada tríade, Moisés entra no palácio de faraó para falar e depois lançar a praga. Vocês vão ver que isso se repete. E na terceira, sexta e nona pragas, o desastre é desencadeado sem aviso prévio. E isso vocês estão vendo o paralelismo que acontece nessa narrativa em relação às pragas. E a cada dupla de pragas, elas têm semelhanças. Como, por exemplo, as duas primeiras envolvem o nilo, a terceira e a quarta envolvem algum tipo de inseto, a quinta e a sexta, algum tipo de epidemia, a quinta afetando animais e a sexta afetando humanos, a sétima e oitava devastam colheitas, a nona e a décima incluem escuridão e morte. Nesse caso, separam-se os egípcios dos hebreus nessas duas. E há uma amostra de que egípcios e hebreus estão em lados opostos dessa guerra aqui que está sendo travada. Então, esse quadro ajuda a perceber as semelhanças e como há um paralelismo seguido nessas narrativas das pragas. Beleza? E ajuda, pelo menos, de forma mais didática, a perceber. E aí vocês podem depois ler essas narrativas das pragas para compará-las e perceber essas semelhanças. E aí você vai com o quadro das pragas que eu passei para vocês. Então, fica mais fácil de compreender como existe um paralelismo nessas narrativas. e aí você vai com o quadro das pragas que eu passei para vocês.